Bom, primeiramente, boa tarde para vocês, para as que aparecerem aí na live. Agora a gente vai começar a aula, tá? A gente vai falar mais uma vez do Internet Outlook 2016. E o que a gente vai falar do Outlook, né? A gente vai falar do próprio Outlook. Basicamente, a gente vai falar sobre o que ele é e as suas funções, né? O que é o Outlook, né? Ele é uma ferramenta de colaboração da Microsoft que possui diversas funções. Entre elas, uma das principais é administrar as contas de e-mail, enviando e recebendo mensagem, né? E o mais interessante é que a gente, no Outlook, né? A gente consegue gerenciar mais de uma conta no mesmo computador, né? No mesmo lugar, assim. O que é bastante útil caso você seja uma pessoa que trabalhe com certas coisas e precisa mais de um e-mail, né? Você pode ter um ou dois e-mails, um pessoal e um de trabalho, por exemplo. Que, graças a esse Outlook, você pode configurar o qual você quer que seja o pessoal e qual você quer que seja o e-mail de trabalho, né? Ele também permite a gente gerenciar contatos, né? Ou seja, adicionar, editar e excluir informações de determinados contatos. E ele tem uma... ele proporciona uma melhor organização nas tarefas do dia a dia, né? Que você pode, digamos, organizar o que seu presidente fazer aí na semana. Você pode colocar em todos os dados que você precisa pra não se perder. Como a gente pode marcar também compromissos, né? Eventos e até mesmo reuniões. Deixa eu ver aqui. Aqui. Quando a gente instala o software, a gente primeiro precisa configurar a conta dele, né? Adicionar uma conta pra ele. Que é bem diferente nos sites, né? Que temos que acessar o navegador e fornecer os dados de login. Mas o site, ele não permite permanecer conectado e sempre que acessá-lo, já abriria no e-mail, correto? Isso é verdade, mas mesmo assim, é possível realizar uma conta de cada vez. E como a gente já falei, no caso do Outlook, ao abri-la, a gente pode encontrar e-mails de mais de uma conta configurados ao mesmo tempo. Ele também tem a parte da disposição, né? Que ele disponibiliza várias ferramentas de recurso, né? Que tem ícones que deixam bem mais intuitivas, né? As ações de cada ferramenta, pra você saber o que cada coisa faz. Ele também tem o trabalhar offline, né? Que imagina se você precisa responder alguns e-mails de importância, né? De grande importância. Que vão chegando durante o dia, mas são tantos e você não consegue responder, né? Aí você pode parar o recebimento de e-mails, né? Pra depois você responder aqueles que você recebeu e respondendo mais ao seu ritmo, né? Certo? A parte do Outlook, na parte de cima, ele tem a barra de acesso rápido, né? Que é dividida em quatro partes. E-mail, calendário, pessoas e tarefas. Dependendo da configuração da pessoa, pode tanto aparecer assim, né? Nessa escrita, quanto apenas ícones, né? Que seriam relacionados ao mesmo. E-mail seria esse primeiro aqui. O calendário seria esse. E pessoas, pessoas seriam esse. E o tarefa seria esse. E os três pontinhos seriam mais opções, né? O que que é um e-mail? O e-mail, ele conecta você a pessoas de dentro e fora da sua organização. A gente pode adicionar uma assinatura ao e-mail, né? E as mensagens do e-mail. Como é que a gente cria uma mensagem do e-mail? Em qualquer passo da parte do e-mail, a gente clicaria na página inicial, que já vem com o padrão aberto no Outlook. E clicaria em novo e-mail. E agora, para criar uma assinatura, nós iríamos na parte de assinatura e escolher assinaturas. Aí, na parte de assinatura de e-mail, a gente escolheria nova. E digitaria o nome e colocaria OK, né? O que seria assinatura? Assinatura seria quando você trabalhar em uma empresa e precisa enviar um e-mail para muitas pessoas, quase que diariamente. Assim que você cria uma conta, uma conta não, desculpa, uma mensagem do e-mail, essa assinatura é adicionada automaticamente no final do seu e-mail para os clientes do seu emprego, do seu serviço, saberem de onde está vindo, de onde é esse e-mail. A gente pode encaminhar ou responder uma mensagem de e-mail também, que chega para a gente. A gente pode responder individualmente, ter a mesma resposta de e-mail para todos os e-mails que chegou para a gente e até mesmo encaminhar o e-mail que chegou para a gente para uma outra pessoa, né? Aí, na parte de para, a gente colocaria o e-mail para que é essa pessoa. E o CC seria como se fosse uma pessoa que você vai enviar, mas ela não pode ver o conteúdo, digamos, que esteja no e-mail. Ela só vai saber quem enviou esse e-mail para ficar ciente das informações básicas, não das informações mais avançadas que tem dentro do e-mail. A gente também pode adicionar anexos ao e-mail, como foto, um vídeo, um vídeo não muito grande e, às vezes, até o mesmo, o próprio e-mail não aguenta vídeos muito extensos, assim, né? E adicionar imagens também. Aí, a gente iria criar uma mensagem, escolheria a mensagem existente, né? Clicaria em responder, ou responder a todos, ou encaminhar. E na janela de mensagem, a gente escolheria anexar arquivo, né? Clicaríamos em anexar arquivo. Escolheríamos um arquivo à sua escolha, né? Do seu computador, uma imagem, como eu já falei. E anexaria o e-mail e enviaria para a pessoa desejada. A gente pode abrir o anexo no painel de leituras ou em uma mensagem aberta também. E, depois de abrir e exibir o anexo, pode até mesmo salvá-la, né? Caso a gente receba o anexo. Se ela tem mais de um anexo, a gente pode salvar como um grupo todos os anexos de um único e-mail ou um e-mail de cada vez. Como a gente salva o anexo, né? A gente escolhe o anexo na mensagem, a qual a gente deseja salvar. Clicaríamos na guia anexos, no grupo de ações, e escolheria salvar como. Aí você clicaria com o botão direito do mouse, ou você pode clicar com o botão direito no mouse do anexo e escolher salvar como. Nós também conseguimos agendar reuniões dentro do Outlook. Ele tem uma opçãozinha aqui na página inicial de criar uma nova reunião, né? E a gente iria na pasta de calendário e escolheria nova reunião. A gente também pode acessar essa opção pressionando o atalho da tecla, né? Ctrl Shift Q. E, por último, a gente tem também como definir um lembrete no e-mail, né? Eles são exibidos em uma janela de alerta, né? Para você não perder nada de importante no dia, né? Da data, caso até mesmo se a data esteja chegando, ele avisa para você dentro do e-mail, né? E você pode adicionar ou remover lembretes para qualquer coisa do Outlook, incluindo mensagem de e-mail, compromissos e contatos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma parte também nos slides que eu não coloquei, que é a parte de pessoas, né? O que seria pessoas? Nesse local que se chama pessoas, que a gente pode adicionar os contatos, né? De que a gente pode, digamos, adicionar os nossos amigos no Outlook, né? E poder enviar e-mails diretamente para eles, sem precisar toda hora digitar o e-mail deles e enviar para eles. A gente já enviaria direto. Temos também a barra de status, que também não está no slide, né? Que ela dá informações e retornos sobre o que está acontecendo no momento, né? Por exemplo, a quantidade de itens que temos, e que se isso se refere a tanto o e-mail presente, quanto selecionado no... como você seleciona ali para abrir. Se ele está conectado à internet, se você pode controlar o zoom do e-mail, entre essas coisas. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que está a ser falada. Certo. Certo. Então, basicamente seria isso, tá? É só para apresentar como funciona o Outlook e algumas de suas ferramentas. E é isso aí. Eu vou falar agora um código de chamada, tá? Eu peço que vocês todas anotem. Eu posso falar o código da chamada? Pode falar. Pode sim. É WS 45 4510 Aí, quando eu finalizar a live aqui, vocês podem virar para mim ou pelo Discord ou pelo contato do WhatsApp. Certinho? Certinho. Vamos lá.